Oi, gente! Tudo bom, meus amores? Eu espero que sim. Domingou por aqui, já descansamos, almoçamos fora, tudo de bom, gente. Lá no shopping, comemos lá, né? Que isso aqui, gente? Aí comprei aquelas bolachinhas ali, ó, bolachinha de volta, escrito, sabe? Aquelas bolachinhas que tem aqueles recheios coloridinhos em cima. Nossa, muito bom! Aí tava sentadinha aqui comendo. E, gente, domingo também é dia de ajeitar coisas do Kalel, viu? Então, hoje eu vou dar uma ajeitada em algumas coisas. Vou pôr a última remessa pra lavar. Enfim, gente, nem acredito. Nossa, sem acreditar. Tava olhando aqui os vídeos do meu canal. Eu gosto de olhar os vídeos antigos, sabe, gente? Nossa, não sei. Me passa um filme assim na cabeça e vê tudo, sabe, que a gente já passou. De como era a nossa casinha antes e tudo que a gente já conquistou. Nossa, gente! É uma gratidão que vocês não têm noção. Então, eu tava ali sentadinha e olhando, né, os vídeos antigos. Nossa, gente! É assim, Deus é incrível na nossa vida. Sério, gente. Deus é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que muitas vezes a gente não tem palavras pra agradecer, né? E eu gosto de ver, de olhar, de relembrar. Ai, gente, o meu armário que eu tinha antigamente, o preto e branco. Branco com preto, na realidade, né? Porque aí você talhera preto. Eu ganhei de casamento. Usei por anos. Eu acho que eu usei por seis anos. Até eu conseguir comprar a minha cozinha. Que era dos sonhos que eu montei no outro apartamento. Nossa, assim, é uma jornada, sabe? Se você tiver a oportunidade, olha os vídeos antigos pra vocês verem. Nossa, gente, é muito gostoso e muito gratificante, sabe? Mas, enfim, né? Bora pro vídeo. Porque se deixar, eu fico aqui conversando. Mas eu amo, gente. Nossa, não tenho palavras pra agradecer. Quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. De verdade. Então é isso, gente. Bora lá comprar vocês aqui no tripé. Vou tirar essas coisinhas aqui do... Do berço do bebê. Coloquei a capa aqui por cima pra... No dia que o pai e a mãe veio aqui. Pra eles verem, né? Como que ia ficar. Mas esse aqui já tá com a capa solta. E vou tirar a capinha dos outros. Aqui dentro tem a saída maternidade e uma manta. E essa calça aqui bem clarinha, ó. Que eu esqueci de pôr lavar junto com as roupas claras. Daí aqueles ali, como é só aqueles, eu vou passar no sabãozinho. E o amaciante pode centrifugar. Mas é isso, gente. Bora lá que... Enfim, última remessa de roupinhas do... Do caléu, gente. Nossa. Ai, vocês me perguntaram, né? Se a gente vai passar as roupas e tudo mais. Gente, será passado, viu? Teve... Várias lindonas falando, né? Que é bom passar e tudo mais. E será passado sim, viu, gente? Mas enfim. Vou tirar aqui. Pra gente pôr lavar. Deixa eu ver aqui as instruções. Ó, aqui fala pra não expor direto ao sol, né? O kit berço. E não usar secadora. E passar com 110 graus o ferro neles, né? Pra não... Provavelmente pra não queimar o tecido e tudo mais. Mas é isso, gente. Vou deixar aqui guardadinho as instruções pra depois não ficar perdida. E assim ficou pronto. Bom, gente. Coloquei aqui lavar os forros de cama. Coloquei os dois kit berço junto, porque os dois não soltam tinta nem nada. E tinha um lençol. Eu não sei se é de cima ou de baixo, que é azulzinho. Depois eu molhei ali. Fiz o teste, ver se ele soltava tinta ou não. Não solta tinta. Então eu coloquei lavar tudo junto, porque é tudo roupinha de cama, sabe? Aí aqui ficou esses saquinhos, que eu vou lavar eles também. Ficou essas duas cobertas do Kalel, ó. Que eu vou lavar. E aqui tem a almofada. Tem a parte do rolinho, né? Que alguém deu uma seguidora pro nenê não rolar. Achei muito legal. Aí tem esse aqui, apoio de pescoço. E esse aqui, ó. Que tem aquele buraquinho no meio, sabe? Tá até com etiqueta. Eu tenho que tirar. Que tá aqui. E esse daqui também, que foi uma seguidora linda. Que mandou pra gente, ó. Com a letra K. Que eu vou lavar tudinho. Ficou essas coisinhas aqui. Ah, e esse aqui também é o que eu esqueci de lavar, gente. Que tava lá no guarda-roupa. Aí como a gente limpou tudo, né? Aí trouxe pra cá pra eu lavar também. Então eu deixei aqui no cantinho. Enquanto aqui lava, bora começar a passar as roupinhas do Kalel, né? Então eu vou passar na mesa aqui da sala de jantar. Vou pôr um cobreleito em cima. E vou começar a passar, né, as roupas. Porque, né, gente, o menino tem bastante roupinha. E é isso, minha gente. Simbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I don't want to fall in love like this I am not the victim of this love affair You can make me go away I don't really care if it's getting fair I just want to love you, babe You got me around your finger You got me in a twisted state But I refuse to see it Yeah, you can turn me upside down Turn my heart inside out But I have never given up Do it again, just do it again Sleep is for the dead Then love is for the wicked Baby, can I repeat the fate? Yeah, you can turn me upside down Do it again, just do it again You are what I need, don't you understand? We were made to fall in love Give me what I ask, let me hold your hand Baby, you just have to know You got me around your finger Life was dull until you came I was breathless when we first met Couldn't keep my hands away I was speechless when we first met Yeah, you took the pain away Didn't mind my scars Then my broken heart Life was dull until you came Now I see you color Again It could rain It could rain, I don't mind if it pours Cause I'm right next to you To you Come rain, I'll come shine I don't mind Cause I'm right next to you It's you Right next to you To you Next to you Next to you Next to you Gente, olha a situação que tá nessa sala Acabei de passar esse restinho aqui, ó Que vai pendurado, sabe? Tá quentinho ainda Esse daqui eu não passei Porque esse daqui não é de passar, né? Mas tá aqui porque veio no cestinho Então tá aqui Aqui tem bóris que vai pendurado também Macacão que vai pendurado também Aqui também É... Acho que eu mostrei um pouco passando, né, gente? Porque senão fica muito cansativo mostrar tudo Mas, ó, tudo passadinho Bonitinho Esse daqui vai tudo penduradinho Por isso que eles tão aqui separados, esticadinho, ó Pra não amassar Que se dobra, né, já fica a marca da dobra Esse daqui Acho que eu mostrei passando alguma coisa pra vocês Já tá quente ainda E é isso, gente Vou levar pra lá agora O resto eu já levei Deixa eu mostrar pra vocês Olha só O que que eu já trouxe pra cá Já trouxe E daí já separei, né, por tamanhos RN P M E G Alguns shortinhos também, ó Aqui tem mais Ai, gente, o show de neném aqui tá predominando Ai, esses aqui esticados Foi os que foi arrumadinho primeiro, né Ai, nessa remessinha ali Que eu tava separando E passando Ai, esses aqui tava junto Daí eu deixei assim Senão vai ter que tirar a calça e pôr, né Esticadinho Depois eu vou dobrar Ó E aqui eu deixei os acessóriosinho dele No cantinho Que eu vou ver onde eu vou pôr Como eu vou organizar tudo bem certinho Aqui tem mais Olha só o tanto, gente E aqui tem uns bodys que eu já tava testando algumas dobras Gente, aqui também tem calça e uns bodys que eu tava testando dobra E estou tentando decidir uma dobra que fique bom, sabe? Deixa eu tirar aqui, ó De body Não sei, gente Aqui são calças Eu tava testando dobra também Pra caber dentro da colmeia, sabe? E vou mostrar aqui pra vocês O que que eu tava fazendo Gente, antes de começar a fazer as dobras lá, né De organizar Vim ceder essas remessas aqui que eu ponhei a lavar, né As roupas de cama do Kalel Pra deixar secando já E é isso, gente Bora Vim ceder Vim ceder Vim ceder Vim ceder Última remessa de roupinha Lavada Bom, por enquanto, né, gente E é isso, gente Aqui tá os dois kit berço Lavadinho Capinha de almofada Falta só As cobertorzinhas Almofadinha mesmo Agora Gente, vou começar a fazer as dobrinhas Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer E é simples, gente É a dobrinha normal Tradicional Pôr na colmeia E simbora Agora eu vou trazer um pouco dessas aqui pra cá Assim Pra sobrar um espaço Pra eu fazer a dobra aqui em cima Gente, deixa eu mostrar, ó Basicamente eu peguei um borde bem amarelo, né Camuflando a cômoda Mas, ó A dobrinha Assim Dois dedinhos Praticamente Porque Esse aqui é RN Ó, do outro lado também Dobra aqui Eu deixei o bordele aberto Eu não fechei, tá Ó E dobra de novo Fica assim Os quadradinhos Tem gente que usa, né Aqueles gabaritos E tudo mais Mas, gente No dia a dia A praticidade é vida, né Então Vai pondo assim, ó E é isso Vai ser assim que eu vou dobrar Todos, 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 ó Uns RNs São um pouquinho maior que o outro Dá uma pequena diferença, sabe Ó, igual esse RN aqui Ele é um pouquinho maior Mas ele é RN também Mas Fica ótimo, gente Eu vou dobrar todos assim Até os grandes Macacão Essas coisas Vão pendurado Eu não vou Pôr macacão na Na cômoda E nem nas gavetas Vai todos penduradinhos, sabe Porque tem espaço E bastante cabide também Olha só E é isso, minha gente E é isso, minha gente É isso, minha gente Stop forsaking everything that I've done Won't be breaking easily now I could make it even though the lights are out So I wait for my cue So tell me straight up, up, up I don't want it, in, in No other way No other way, other way Tell me straight up, up, up I don't want it, in, in Gente, mudança de plano, vou dobrar as dobras, vou mudar as dobras Infelizmente eu não tenho colmeia pra tudo E, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, fiz um teste e gostei assim, já mostro bem detalhado aqui Então, basicamente, a dobra será Que daí, pelo menos assim, vai dar certo, sabe? Que daí eu não vou pôr na colmeia, ou ia pôr eles na colmeia Fica muito fofinho? Fica, mas Assim, dobrei aqui Dobrei aqui Além de ficar mais prático ainda, né? Porque daí quem vem me ajudar também sabe fazer a dobra bonitinho Eu consigo pôr eles um do ladinho do outro sem colmeia Então eu vou fazer tudo aqui, vou dobrar tudo E depois eu mostro pra vocês como vai ficar E as calças também, gente Você vai desdobrar tudo aquilo ali, dobrar de novo? Aham Meu Jesus Pra poder ficar assim, amor, olha aqui, ó, que bonito Aqui Ah, fica bonito mesmo Mas é testando, né, pra ver Mas aí queres Ah, mas a mãezinha faz com muito amor Gente, a calça, ó, basicamente Dobrou aqui E dobrou de novo Que daí ela fica assim, né, pra pôr As calças vai na colmeia Só os bólios que não vão na colmeia Porque eu não tenho colmeia pra todos E nem vou comprar, gente Porque Já decidi o jeito que vai ficar E eu vou mostrar aqui pra vocês Então eu vou desfazer aqui E dobrar tudo de novo E mostro pra vocês aí como vai ficar o resultado final Tá bom, gente? Mas olha, confesso que essa dobra é bem mais fácil de fazer, viu? E vai ficar bonito também no final Gente, o mozão Quer pôr a mão na massa Eu falei pra ele, tem as roupinhas pra pendurar Daí ele vai pendurar que é mais fácil, né Enquanto isso ali eu vou fazer nas dobras I'm trying my best to hold on But I feel myself giving You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other's feelings on and on I don't wanna change who you are The things you say is always one step too far But I know that I've played my part I'm hurting you as well I guess that we should say we're sorry Say we're sorry Say we're sorry I guess that we should say we're sorry Say we're sorry We pick up the pieces and start again Don't give up We're holding on For what it's worth I'll try to change We can't fix our broken hearts Loving me is not so goddamn easy as I think You try your best to hold up But I see you're giving in You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other's feelings on and on I don't wanna change Minha gente, já dobrei Ó, daí esse aqui é o lado que vai aparecer, né O lado bonitinho Então olha só RN, RN Tem duas em cada colmeinha Eu tenho mais calça RN, gente Eu não sei onde tá Acho que tá lá na sala, não sei Então aqui são todas RN, RN Agora aqui eu vou pôr P e P Calças P também Então essa aqui que eu dobrei são P, ó Aí eu comecei aqui Manga curta E daí nesse branco aqui Começa a manga longa Então tudo isso aqui é RN E as calças também E agora eu vou pôr os P's Aqui na gaveta também I don't know who you are I don't know what you've been through Why you got scars Since you walked through the door I've been trying to reach you Cause I feel you What's the story to tell What's the story behind The mountain you're trying to climb Think I've heard before In a movie line We can ride our own And in this time Bom, gente Olha como ficou bonito Ai, que lindo, gente Então, olha só Ficou aqui, né Os tamanhos que eu falei pra vocês Pega o bode, já pega a calça E é isso Eu lembro que eu tenho mais bode do que calça Porque cada calça veio dois bode, sabe? Cada calça veio dois bode E a outra aqui tá resmungando, gente Wesley trouxe as coisas lá do sofá Da mesa pra mim Que eu vou guardar também E é isso, minha gente Ó Que lindo que ficou Nossa, ficou perfeito E daí ele tem bermudinhas Bastante bermudinhas Olha só Vou pôr tudo em uma colmeia E daí eu coloco por tamanho, né Os menores na frente E ele tem PMG Ó, eu tô filmando sei lá o que, né Ele tem PMG, ó Aí Agora eu vou dobrar as M e G E vou fazer o mesmo processo nessa gaveta aqui Vou pôr os bode, calça, bode e calça, sabe? Gente, fica muito bom Ó Amei Gente, esses acessórios aqui do Kalel Eu vou fazer uma dobra Acho que eu vou dobrar no meio Ó, esses menorzinhos aqui, gente Ai, uma graça Esses maiorzinhos assim, ó Tá vendo? Acho que eu vou dobrar no meio Pra ver se encaixa aqui E esses aqui também Vou tentar pôr numa colmeia Porque tem bastante coisinha, sabe? E as gavetas aqui eu já mostro pra vocês Mas Essa daqui eu já finalizei também, ó Aí eu já mostro o resultado pra vocês I don't wanna save ya Don't wanna be strangers Let me feel like you know what to do Leave your limitations Live and go against them Just like go and start up something new Cause I know, I know, I know That what you planned out Everything that you built up Isn't what you want And I know, I know, I know That life you're living Isn't that fulfilling Let me help you out Lay your love on me Leave your hand and let your mind be free Save yourself and leave the words you've spoken Cause some dreams are meant to be broken Lay your love on me Leave your hand and let your mind be free Save yourself and leave the words you've spoken Cause some dreams are meant to be broken Bom, gente Nessa gaveta aqui Ficou, né, os kitzinhos do Kalel Olha só O cotonete já tem, tá, gente? Só não coloquei aqui ainda Vou pôr também álcool 70 Algodão também já tem Só não coloquei ainda Nesse espaço aqui Vou pôr as fraldas Aí aqui tem o cortador de unha Escovinha de cabelo, né? Então aqui ainda falta finalizar E aqui nessa primeira gaveta, gente Menorzinho também Eu decidi que eu vou pôr as meias do Kalel Olha só Porque aqui na cômoda Vai ficar praticamente o Tipo, body, calça, meia Luvinhas, tá aqui do ladinho Esse aqui são dois sapatinhos também Vou deixar aqui do ladinho Ó Então vai ficar, tipo, tudo completo aqui, né? Fralda, body, calça, meia Tudo aqui E nesse espaço que sobrou Eu vou pôr os panos de boca dele Esses assim, ó Que são os mais basiquinhos Tipo, pra usar em casa Essas coisas, tá vendo? Que são os mais simplesinhos E os frufruzinhos que tem bordado O nome dele Essas coisas eu vou pôr no guarda-roupa Então olha só Aqui ficou os paninhos de boca Olha que bonitinho Então aqui, igual eu falei pra vocês, né? Falta pôr aqui o álcool 70 Cotonete, essas coisas Mas Ele terá kit higiene Que vai ficar em cima da cômoda Então tô esperando chegar pra finalizar Sabe, gente? Então eu vou pôr as fraldas descartáveis Aqui também Aqui ficou assim, ó Os paninhos de boca dele Tive que refazer tudo a dobra Ontem eu passei E dobrei de um jeito Aí agora fui olhar Não deu altura na gaveta, sabe? Aí refiz as dobras Mas ficou tudo ok Então tem as meinhas Essas meinhas aqui são meinhas recém-nascidas Olha os tamanicos Luvinhas Luvinha recém-nascida Olha o tamanho disso aqui, gente Oh, misericórdia Ó Então ficou assim Igual eu falei Isso aqui são os paninhos de boca Mais simplesinho, né? Pra usar em casa Essas coisas Os normalzinhos, gente E daí aqui Ficou Ó Body e calça RNs aqui P aqui Gente, ficou ótimo Nossa, eu amei a organização Essa calça Ela tá de lado Em vez de comprida Porque ela é tão estreitinha Porque ela é RN, sabe? Que daí a coitada Ficou toda estranha Então eu deixei assim Aqui Nessa daqui Ficou Os bóris E calça Aqui é M Aqui é G Olha só Então aqui ficou tudo Que é M, né? Gente, tem uns M Tão mais largo, né? Ó Mas eu deixei tudo isso aqui Manga curta Manga longa Manga curta E manga longa Ó Então aqui as calças também Achei que ficou bem organizadinho Aqui também Essas calças de cá Elas são mais gordinhas Então a colmeia Fica mais bonita Essas aqui as calças São molenga E a colmeia também Tá meio torta Aí As calças Tá meio torta Mas já já A colmeia vai se ajeitando E na última gaveta Tá assim por enquanto Ó Aqui ficou Os shortinhos que ele tem De todos os tamanhos Aqui são P, M, G Aqui ficou As touca Nessas duas primeiras Aqui Toquinha Essas frufruzinhas de pôr na cabeça E daqui pra trás Ficou bandanas Porque gente Ele tem um monte Eu amo Amo, amo, amo E esses aqui É babadouro E lá atrás também São bandaninhas Menorzinhas Sabe E aqui ficou As duas calçadinhas dele Tem mais uma Que tá lavando Depois eu vou pôr aqui Que são maiorzinhas Sabe Então eu deixei aqui Que igual eu falei As roupinhas dele Vai ficar aqui na cômoda Por enquanto E aqui nessa porta Não mudou nada Continua a mesma coisa Ó E é isso Gente Aí essa parte aqui De organização Do guarda-roupa Eu vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo Senão vai ficar muito Muito longo E daí tem coisinha Secando também Dei assim que secar Eu coloco pra cá Mas ó Tudo vazio Tô Eu vou ficar perdido Se eu for por os tamanhos Falei Então só pendura Que já vai me ajudar Um monte Aí ele pendurou Depois eu vou organizar Os tamanhos RN, P, MG Pra ficar tudo bem bonitinho E aqui ficou Os tênisinho do neném Ó Ai gente Tá tomando forma E ficando tudo organizado E daí aqui Depois eu vou Organizar ali no guarda-roupa São toalhas Aqui tem tudo toalha Aqui são coelhos Tem fraldas bordadas Com o nome dele Aqui também fralda bordada Aqui manta Alguns coelhos também E aqui são toalhas Bordadas com o nome dele Fraldinhas, sabe? Tudo bordadinha Dessas aqui Eu acho que Eu vou gostar, né? De carregar Na bolsa E tudo mais, né? Porque são mais bonitinhas Pra usar quando sai E é isso, gente Aí essa parte aqui Eu vou mostrar É... Mostrar pra vocês Organizando o guarda-roupa Depois que terminar de lavar As roupinhas Que tá secando Agora que eu percebi Que eu falei nada com nada Depois que terminar de lavar As roupinhas que tá secando Gente É a canseira É... A parte organizando aqui O guarda-roupa Eu vou mostrar pra vocês Depois que terminar De secar As roupinhas que eu lavei E mostrei pra vocês Estendendo Porque assim que secar Eu vou passar Porque, né? Tá parecendo que saiu do bucho da vaca Tá tudo amassado Vou dobrar Tudo bonitinho Pra pôr no guarda-roupa E daí sim Eu compartilhei a organização Final do guarda-roupa Com vocês Que o guarda-roupa Não vou ficar muito mexendo nele Porque não tem muito o que mexer O que vai ser alterado mais Vai ser a cômoda, né? Que precisa chegar o kit higiene dele Que eu já encomendei Tem o tapete Que vocês falam Ah, Ju, e o tapete? Tapete também, gente Tô esperando chegar E... Daí eu finalizo a organização Aqui da cômoda Junto com vocês Pondo as fraldas O kit higiene Enfim, gente Vocês sabem que eu sempre Vou atualizando vocês E é isso, meus amores Ai, deixa eu sentar Cansei Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gacete Se inscrever no canal E espero vocês no próximo vídeo Muito obrigada pelo carinho Fica com Deus E tchau Tchau